jedes mas diz'm isto demande dis-me-isto láranz ok depois eu precisava de saber dar-lhe-me o tag an-Cocajo a Punta M Troание O que é que é que aconteceu, mano? A sério? A sério? A sério? Ai, o que é que aconteceu, mano? O que é que... Reboot a mesma Steam, não só o Sérgio. Alguém bateu na minha rua. Espera aí, vou ver. Esta hora, a sério? Eu com 16 já meti a gajas de 4 e o caralho. Atenção. E com 14 e 15 e não sei o quê. Era outro nível. Muito à frente. Comecei muito cedo. Estás a ver agora? E compreendo que muitos de vocês é tudo... É córnos no PC. Sigam o meu conselho. Ok? Sigam o meu conselho. Vocês abram uma puta... Uma farmácia. Percebem? Abram uma farmácia. É o que eu vos digo. Bem, vocês pensem um bocadinho. Na vossa rua, vocês estão num bairro... Tipo, humilde. Tipo, o gajo que tem um Porsche é sempre o dono da farmácia. Sempre. Né? Porquê? Porque isto é tudo gente para tomar comprimilhos, mano. Isto é gajo. Logo aqui, vejo comprimilhos que estás a vender. Já está, mano. Isto é claramente a prova de como é que tu fazes dinheiro. Investes numa farmácia. Nunca as hipóteses. Uma das vantagens que ele teria seria a HP dos links, mas ele não tem smoke para a bomba. Nem diffuse tem com ele. Isto é praticamente impossível. Então, o save seria de longe a melhor opção. Boa bala. Não digo nada, ok? Não vamos falar acerca disto, ok? Vamos pensar acerca do que aconteceu. Acender uma velinha. Isto é praticamente impossível. O que ele acabou de fazer, ok? Isto, o que ele acabou de fazer... Isto não tem nada a ver com o ser bom ou o ser mau ou os outros falharem ou não sei o quê. A situação de jogo em que ele está, ele apanha o diffuse perto da bomba... Isto é praticamente impossível. Ok? Isto não... Isto... Apá, pronto. É Kik contra a Lientek. Pronto. É isto. Basicamente é isto. 1 para 3 do Millian. 1 para 3 do Millian. E o Zlip está a 100. E a equipa tem kev. E tem smoke para a bomba. É muita vantagem. Vamos ver aqui. O Millian leva o primeiro. Não se deixa levar a 3, mas fica muito, muito batido. Segura na smoke. Que é a grande ronda do Millian, mano. 4 kills para segurar os Kik no jogo. Grande ronda do Millian, mano. Que cena incrível, pá. Que de 1 para 2 incrível. Isto é praticamente 1 para 3. Mas a man... Ok, vejo já. Eu não vi o Kik. O Kik no chão sei eu, porque os Kik não voam, caralho. Oh, mano. Tens que me dizer onde é que é, mano. Kik no chão. Tu és maluca e tem um Kik no ar. What the fuck? Foda-se. Por amor de Deus. Sim, mesmo. É isso. Um Kik no chão. Foda-se. Mano, isso é logo de um gajo fazer Kik. Mano, um Kik no chão. Eu... Pfff... 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 Eu precisava mesmo do Kik. Pfff... Pfff... Façam duas torres. É isso, é isso. Siga, siga, siga. E eu vim-te sim. Ah, mano, vou andar antes. Salve, 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 salve. Fala-te. 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 Hahaha, é sério? Ah, mano, para aí. Quero ver as... Tenho que ver a puta! Oh, Mark, por exemplo. Na-da-da-da-da, Jesus, não consigo ir pico, não vês que eu não consigo mexer? Meu Deus, que exagero, mano. Jesus, eu ia-me embora, mano. Eu ia-me embora, o Lennon de Zé é maluco, mano. Pronto? O que é que está a acontecer? 3 para 4, inferioridade numérica. Isto é o Ico. Está armado a Ico, olha-me. Oi! Não havia aí alguém que queria fazer vídeos de highlights? O que é isto, mano? O que é que aconteceu no servidor? A sanduíche está. Caralho, vocês estão a inventar, digam só o que sabem, pá. Está aí, 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 BS, 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 já pode estar a sanduíche. Pá, foda-se puta de info, mano. Caralho, pá. Foda-se. Vocês nunca mais aprendem a comunicar, meu? Vejam uma puta de uma pica e aprendam a comunicar, mano. Isso é impossível. Parece uma puta de um relato de futebol. É o melhor que o barulho, mano. Vou-te explicar. A primeira coisa é a cena de ser cara de punheta. Para ti, uma punheta é uma coisa terrível. Eu compreendo isso. Estás aí ao PC e depois ficas triste quando acabas de te vir. Eu compreendo essa merda. Mas tu tens que perceber, para mim é uma cena excelente. Porquê? Porque eu já há muitos anos que tenho quem me esbata. Percebes? E uma punheta é uma coisa excepcional. Desde que tenhas quem te esbata. Mas isso é uma coisa que has de aprender mais tarde. Ok? Ou então pergunta à tua mãe. Isso é logo a primeira que eu tenho-te a dizer. Ok? Lava-me esse cabelo. Lavei-o hoje. O meu cabelo está smooth e espetacular. Para de fumar. What? Então... What the fuck? Carregaste para trocar de arma sem querer. Foi isso? Mas o teu meia está a dormir, mano. O que aconteceu? Alguém viu? What the fuck? Deves pensar. Deem ban aí a Svalter MC Pires. Estou atrasado mental, se faz favor. Não me obriguem a dar alt-tem. não íamos um ano ou um ano faz um ano ou um ano mas é para a tua família já fui com o caralho claro, atrasado mental do caralho apostas a tua casa o automóvel e ainda ofereces o teu cão ok e se ganhares ganhas uma Santos de Torresmos e dois bolicaus pronto é isto se jogas ao placar foi exatamente isto que tu fizeste percebes de placar pronto eu percebo de CS achas isto normal? eu não acho isto normal eu aqui faço uma triagem não queres aprender vai para o caralho da foda não és obrigado a aprender agora não me chateiem se queres aprender aprendes e não tens desculpa fácil percebes? easy não há discussão ai mas os vídeos são muito grandes então o que? queres aprender a defender o B em 10 minutos? então vai para o caralho pá andas a jogar há mil horas és um deficiente mental e agora não tens 30 minutos para aprender a defender o B? não é? é assim mano estás maluco ou o que? a seguir a que horas mais ou menos o Fox faz stream? quando a pique começar está lá está on como é que andas normal visto que o teu pênis não cabe nas calças? não é o meu Ian é o das pessoas da stream o meu é muito pequenino o meu pênis ereto tem 8 centímetros as pessoas que veem a stream é do streamer vocês não percebem o caralho vocês ainda dizem porque é que eu faço os vídeos em inglês vocês nem em português percebem o que eu digo? ensinas o Fox a jogar fácil não preciso mas ensinava uma equipa do Fox a jogar aquela esta eu quero esta é muito bonita isto eu gosto já me esqueci que eu pensei na merda onde é que ela está? ali já vi fica puta mano tem muito azul Jesus fica puta é muito bonita é ridículo isto é mesmo op as qualidades do bicho o que é que és que eu te diga? eu curtia beia um cafezinho por acaso não bebo café mas uma Coca-Cola com os grandes gigantes olhar para mim até bebia mais Coca-Colas não é? ah mas é assim? o que és que eu te digo? não tem o segundo ecrã não é só o segundo ecrã ele tem falhaste voltas para aqui para dentro depois começas aos tiros aos joelhos a um gajo aqui não percebe porque é que estás a disparar para os joelhos do gajo pois saís daqui fazes reload um gajo a disparar para ti de costas não te mata este gajo não te mata vens aqui e disparas para este este gajo nem sequer está preocupado contigo tipo do género está a haver balas estão a disparar dentro do bombsite mas é tipo para festejar não é? estão a festejar ganhámos o bombsite toda a gente a disparar as globes parece uma festa cigana e o caralho não é? um espetáculo e depois quase morro de costas depois este dispara para ti também não te consegue matar depois este vem por trás e lá te conseguiu matar o que é isto? o que és que eu te diga? tu estás a jogar com amigos ou estás a jogar com um gajo que não conheces lá de nenhum? é que tu já não estás à capa se estivesse a jogar com gente amiga isto a nível de postura e tudo e de utility e de buys e tudo isto não é à capa foda-se que a puta isto então não é à capa mesmo isto é a javardice sou bicha não eu respondi a toda a gente no facebook como é que tu me podes estar a queixar no facebook de mensagens se eu respondi a toda a gente? escreve lá outra coisa a dizer assim responde se faz favor se calhar não vi bom então já tens lá a resposta o prox não vendo só me lembro dos exóticos que acertavam nos bonecos e eram muitos portanto deves ter sido o único exótico que não sabia jogar CS eu vi o que é que escreveste há bocado por isso agora eu mantenho-te calado para não me chatear ok? estou-me a cagar se andaste nos exóticos ou na puta que pariu os exóticos conheci eu todos os que acertavam nos bonecos ok? portanto agora cala a boca e comporta-te é para não ires de banho já hoje estive um dia a Legendary Eagle Master foi muito fácil é rápido subir mais de 80% do pessoal joga com 60 Hz mais de 90% dos homens tem a picha pequena isto a mim não me diz nada ômega eu não as uso eu só uso a minha o que é que é isso? o que é que isso me interessa? todas a play é boa a play é boa mas a flash é péssima ok? 1-4 mas o setup taticamente é igual mas o setup posicionalmente é completamente diferente do que fizeram à bocado a equipa do que fez à bocado a equipa dos Alentec não é? portanto um jogador ai ai o que é que aconteceu ao brasileiro? é que esse dói esse dói Orvi que bala mano que bala mano o que é que viu isto? pá enfim tactical pause só rir estou sim? sim ah fala aqui da PJ de não sei de onde sim o que é que a senhora precisa? onde é que estão a bofia? onde é que está a bofia? ah precisamos da morada então mas eu liguei ainda há bocado à meia hora para dizer a morada caralho então mas está tudo perdido? ah era para confirmar a morada ai vou já transmitir a informação da ocorrência o gajo do Mercedes já vai em Elvas foda-se claro em uma vista de olhos obrigado pelo Donation 20 dólares é um exagero olha morreste com um bote o bote fodeu de todo mano não a dizer mano não tive esta hipótese o bote estava ali encostado num sítio muito OP aquele bote é claramente nível 8 no face it vocês viram o posicionamento do bote mano é que nem lhe deu hipótese ninguém tem hipótese pode ser o melhor jogador do mundo o bote colou logo rasgou o todo que a puta humm Danny Dragon humm deve ser ali quase de certeza cá de ser aqui com uma fotografia do Oliver oh caralho de foda-se parece uma pita mano acho que cá chegou a fotografia do Oliver ora bem se ainda metesse uma fotografia do Casillas esse sim dá pontos agora o Oliver foda-se 20 milhões de euros num gajo que é anão foda-se ora não interessa humm diz-me lá qual é que é és tu gol 3 és tu sou anerrante comecei há pouco qual é o melhor mapa para começar hoje isso está prometido já falei já falei com a polícia agora pá mas eu não consegui ver a puta da matrícula parecia-me MW minimal wear parecia-me ser um Mercedes minimal wear pá sério juro parecia MW mas não consegui ver nada pá aquilo tem uns ledzinhos de merda o carro é todo preto tenho estou a ver de cima estou a ver o carro a afastar os meus olhos também já não são os meus olhos quando tinha 18 anos tipo foda-se eu também não uso óculos tenho que começar a pensar nisso precisava do rank do Fénix estranhei M&M já não jogo mas cheguei dentro da peixaria a minha saca logo o top e a camisa é o senhor da Twitch ó senhor da Twitch estou cheio de calor humm e ao menos eu disse senhora mas aqui está tudo congelado e o caralho na peixaria como é que você pode estar com calor ai não sei ando com uns problemas ai eu não não sei se é às sextas-feiras o quê veja só veja só e ao menos mas você não está com calor você está com os mamilos eréticos estás a ver portanto é pá cuidado mano portanto até arranjo as meninas a mais digo-te já portanto já não posso ir à peixaria ligado porque é que ele pressiona daquela maneira tipo não tem necessidade está com 300 paus no bolso e ainda vai pedir um boost ao Ico estão a ver e o Ico dá-lhe o boost porque o gordo quer levar a Kerry né é óbvio né depois poder ir ao McDonald's mas ele aqui faz o que quer por isso é que depois a equipa teve montes de choque é este não foi há uma coisa atrás foi há dois atrás né é este foi há dois majors atrás não foi o anterior foi o foi há dois com o pessoal é pá eu interajo o melhor que possa a questão é que isto está um bocado fora da mão não é eu não consigo Açores foda-se exatamente aí pronto já estamos a comer o soriondo ao ver o soriondo eu gosto muito do soriondo só que é muito do soriondo no soriondo que são na verdade os avardões na internet que nunca vão às lãs porque não tenho dinheiro para meter-me no avião para ir jogando malano e quando um tem dinheiro o outro gasto o dinheiro tudo em putos em putos e vem e é aguardente se podes mostrar isto em live tactical pause estás a ver o que é que eu disse? o que é que eu disse? como é que é este jogo? a gente vai picar caixa pica caixa e depois passado 5 minutos como é que era? pede paus e está tudo fudido está tudo com muito fudido está muito puxado não sei o que está acontecendo eu disse-te tirou o delay não está com delay mano simplesmente a stream deles é que tem menos delay sei lá o que é que os gajos têm a minha não tem delay nenhum vocês façam e está tudo um Mercedes não consigo ver mano já foi um Mercedes espeta-se num carro está estacionado o gajo está bêbado completamente espeta-se num carro de lado está estacionado o gajo estava bêbado espeta-se no carro o carro está estacionado bate-no da frente está estacionado bateu num Golf o gajo do Golf subiu o passeio estacionado tipo subiu o passeio para ver a mocada que lhe deu meteu o primeiro e foi-se embora e eu não consigo ver a matrícula mano vou esforçar-me para ver a matrícula só que eu estou no terceiro andar é de noite e não consegui ver ai Jesus o que ele fez homem o que ele fez homem esta porcaria se passa pá parem de mexer Jesus ui Jesus o que ele lhe fez bom double pick que transfer para a cabeça do Bush e agora um para dois é o temos ace do Cunha temos ace do Cunha uma palavra para o Bloods segundo aquilo que ele faz ali temos ace do Cunha mano que bala que bala o Souzy que disse grande lenda a minha filha adora oito meses adora a tua stream não posso dizer as neiras as crianças aproveitam tudo aprendem tudo oito meses ainda não ainda posso dizer umas escaralhadas que oito meses não dá o imprint é preciso ter cuidado é que com um ano e meio primeira palavra respi respi foda-se isso era grave isso era grave pode ser não a deixe ver a stream ou ela ri sozinha se ela se ri pronto tudo bem e como é que as coisas estão e eu assim que tenha a luz verde foda-se estou assim fala jacaré sim diga minha senhora que estou não sim ligou-me a minha há 10 minutos atrás são ativado ponto de interrogação consegues ouvir o que eles dizem ponto de interrogação não né só para saber se estavas a ouvir as calls eu não preciso de ouvir as calls Exord eu percebo mais de CS do que tu quando estou a cagar puto percebes o que é que eu estou a dizer eu estou a dormir não há cá calls que me façam puxar bem 4 para 3 pá não há bomba vista em lado nenhum não há call é impossível haver call que tire do bem naquela situação a não ser que alguém tivesse inventado o gajo da bomba está a puxar long portanto se estivesse a acontecer isto o velho chega ali já sabe como é que é mic check ah mas isto é para a minuto de silêncio ah mas qual é o jogo ah é o CS GO inspira dentro do estúdio faz favor expira ok jogo é aqui ah é o CS um gajo que percebe desta merda e que tem vontade de de me mandar fazer conquistando para a frente ok usas make up uso nos tomates mas aquilo da parede do conector era já já mas no jogo a seguir não tem outro alguém me pode dizer que torneio é este faz favor isto é o torneio da ASUS é um invitational organizado pela ASUS online portanto tu não sabes nada tu não sabes porque é que eu não sou jogador não é não sabes o que é que eu ando aqui a fazer não sabes quais é que são os torneios explica-me tens o NICCS gopro mlg rect o que é que se passa aqui é tipo é tipo conta feita com ano meu caro conta-me lá aham conta criada meia 2015 pensava que eras um monco pá não és mesmo um gajo que por isso impõe o problema saca e não as come sempre é bom para o orgulho não te sentaste né eu vou pôr a minha senso também e este ter sentado que é o costume é melhor não mexer estivesse sentado tinha falhado o ED não te sentaste esqueceste de sentar né é preguiça do warm up é pois já estou com o que estava ficaste aqui deitado no chão ficando a saia para matá-lo para ver se resulta é a dos horas ou que resulta algumas coisas que me dão trigger normal como todos nós mas a nível de sensibilidade é assim não sou uma pessoa muito sensível estás a perceber? não leva peito as coisas que me dizem ai caralho não quer criar nenhuma rivalidade aqui nem nenhum mal entendido apenas gostava de saber o teu top 13 o meu é Fox Mute VTS e adoro o Checa como jogador o VTS é top 20 ok? o Checa nem top 20 é ok? são dois excelentes jogadores mas calma o VTS nem sequer é top 10 podes ter jeito para jogar outro jogo percebes? mas este não é ou então podes jogar este jogo assim e divertir-te com este jogo assim mas não venhas me mandar demos porque isto eu fumo muito e um gajo aqui vê duas demos destas seguidas apanho logo cancro porque isto não é contra o Strike percebes mano? e tu já devias ter percebido isso só por ti não precisas de ser eu a dizer-te mano basta vez um Pro ou jogar CS tu percebes logo foda-se eu não sou nada assim a mexer-me então és tu que te mexes mal ou há de ser o Pro? não é? isto este jogo a essência deste jogo não é isto não é? não é? é? o SEC não é? 104 Escola marcial youtube turtle e Transcrição e Legendas Pedro Negri